Olá rapaziada beleza Lume aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo de Saints Awakening hoje como você deve estar vendo eu tô no Jamiel da China aproveitar todo esse clima de Jamiel que a gente passou aí no servidor global né o Dante foi campeão novamente o Dante é absurdo como sempre tá sendo campeão de todas as edições praticamente aí então parabéns para o Dante que foi campeão do servidor global e eu vim trazer para vocês alguns confrontos né aqui do servidor chinês eu venho acompanhando o Jamiel aqui para poder saber o que que os caras estão usando o que eu posso dar de dica para vocês para o futuro que personagem joga de que personagem talvez não jogue então bora dar uma conferida aqui como foi o Jamiel eu tava de olho aqui nas duas nos dois embates né é para quem não sabe aqui no Jamiel quando chega quando vai funilando né vai filtrando ele ele cai em duas finais aqui a onde vai ter o iOS que é o pessoal do iPhone contra a galera do Android então aqui teve o iOS contra o Android e ali na do outro lado também teve um iOS contra um Android então é assim que funciona aqui basicamente sempre tem esse tipo de confronto houve empate né o iOS e o Android empataram foi um a um aqui para a galera do de cada um dos aparelhos eu quero ver um desses um desses combates com vocês teve bastante personagem legal esse daqui principalmente rolo Xion eu quero muito ver esse chão que que ele fez a sério que eles perderam aqui né mas beleza aqui teve que não de dragão marinho foi bem interessante a gente pode dar uma olhada vemos também Ayakos de Garuda no segundo combate contra a Lune de Bauron esse daqui que promete ser um dos personagens mais intrigantes e mais interessantes do game a gente vai receber e vemos aqui embaixo também o Geek de Urso é um personagem que vai receber Repair e vai ter bastante chance de controle o Xion aqui novamente fazendo outra aparição tem Thanatos né personagens que estão para chegar aí para gente tanto com Repair como para lançamento olha aqui mais Geek de Urso que dura bastante é a gente fala do chacarayashiki né o chacarayashiki aí com o Repair ele vai ficar insano então fica ligado para o chacarayashiki então vai ter bastante personagem legal aqui os confrontos eu vou mostrar um por um esse primeiro confronto rolou It ou Thanatos olha como que tá lá tá 5 5555 então eu vou passando pela build deles rapidão para vocês irem dando uma olhada senão vai ficar muito longo vídeo muito provavelmente o Xion tá utilizando esse cara velho tá com uma build bem forte tá com muito HP mano bem forte mesmo aqui do outro lado temos aqui tá padrão né como geralmente o pessoal usa mas é tudo 5 5 então é nada muito novo entendeu então vamos ver a luta vamos ver como que foi o aquele eviu saga vai dar trabalho hein cara aquele eviu saga vai dar muito trabalho ó ao menos já começou segurando o Hades o Hades aqui com Repair ele já liga um contrato né assim que ele levanta o eclipse então tem que ficar ligado não pode deixar ele subir o eclipse de cara que ele já faz um contratinho o tanato já marcou ele com a sentença de morte então muito provável daqui a duas rodadas olha lá a certeza de morte tá lá ó aqui a duas rodadas ele já vai de base vamos ver eu acho que talvez essa tivesse da ideia né falar ou agora o yoga gold tá marcando o que não porque não o Hades off ele gastou a uma semana né com o Hades e pouso tomou sentença não morreu mas pode morrer aqui no ataque de em área do tratos não morreu também mano viu que ele levantou o contrato e matou it que se levantar do contrato em outro ele teria matado o outro com certeza e o Minos tentou prender o ovo do do papel e aqui que errou e foi uma pena o chão até agora não fez nada não sei se esse chão vai fazer alguma coisa Hades morreu muito bom isso que eu pegou de lançou na pena o Altanatos vai marcar a pena a com certeza de morte ali daqui a duas rodadas ela toma tipo mil e quatrocentos de dano por cento de de dano né é muita coisa ao papilão e gastando o que não pelo que eu entendi porque o porquê dele estaria usando o que não dragão marinho além de aumentar o dano cósmico no final e dá uma explosão isso ele está usando para isso mesmo igual ele fez ele foi viu Saga para poder isolar os certos personagens e tal isolar e dar mais dano tá ligando é ou só para controle mesmo eu tô vendo bastante o que aqui no de dragão marinho no Jamiel aqui e eles estão usando para controle cara e eu vou um já bate no outro Nossa é muito dano né mano Nossa é muito dano cara olha isso acabou então essa foi a primeira luta é onde teve viu Saga teve papelão teve a galera toda próxima luta que nós vamos ter Ayakos eu quero muito ver se Ayakos em ação ó ele tá um dois cinco três é mais ou menos daquela build que eu passei para vocês onde você só maximiza a terceira skill e beleza já dá para sair jogando aqui ele tá com bastante speed né botou lua 9 e tal ele também nessa batalha vai ter o arayashiki o arayashiki tá 5 5 5 5 5 muito ataque cósmico mano tá usando essa runa aqui ó da velocidade no base e da HP no conjunto meu Deus que rápido tá rápido hein e o Lunes de Bauron ele tá 5 5 5 5 e fada o rosário e tudo mais nether então vai ser o crime hein enquanto que não de gêmeos tá com uma build padrão aí ó 5 5 5 5 5 de passarinho equinócio e rosário é nada muito novo aqui né para gente então bora ver o combate você se Araia tá muito rápido né cara olha esse Araia Nossa ele tá velocista ok não vem vem depois dele para vocês terem noção tão rápido ele tá ok não já levantou a mana e já vai bater ele foi no que ele foi no que no outro que não né do que não dragão marinho aí a coisa já marcou ali o é marcou quem foi o chum mandou um de base mandou para subir e eles não se transformar ainda eles estão usando a proteção deles lá né a marca então até aqui tudo certo parece que limpou com certeza alguém ganhou dois ataques você vê que ele bateu o básico duas vezes eu acho que ele usou basicamente eu achei que poder limpar mano não duvido nada que ele tá usando a área chique poder limpar o time o que é muito estranho né porque tipo ele tá muito rápido olha lá o Ayakos mandou o Lune de base botou ele para subir também o dano que ele toma não é tão alto porque ele não tá com esquipada né então ele só perde a rodada mesmo olha lá o Ayakos ganhou dois movimentos aqui isolou um é uma comp de retranca né pode se dizer assim uma comp full controle aqui debaixo onde ele fica tipo isolando os inimigos tirando eles da luta nossa que paulada lá o chá que ele ganha dois movimentos só de limpar o ganhou mais um ó olha quanto movimento o chá que ganhou pode ficar limpando status negativo cara o Ayakos já vai de base quem não já limpou ele e roubado é ao Shiryu no só na contenção ali o Lune não tá muito a fim de lutar hoje só tá no foguinho o nosso Hades é muito quebrado o repair dele é o repair mais caro do jogo esse repair então tem uma máquina sabe aquela máquina de fazer Cosmo tem uma máquina de fazer repair 12 equipamentos do 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 é do Hades eu falei Hades né com todas as vezes ó o papelão vindo eu acho que esse Lune vai ficar puto agora mano ele já vai puxar já vai puxar o chicote já porque ele só tá moscando ali até agora não resolveu lutar só tá na contenção eu acho que ele vai puxar o chicote agora e vai dar só uma se liga olá olha essa chicotada ele é muito bom mano é da hora esse Lune cara né ele é meio cara o pessoal para poder fazer ele de DPS assim gosta maluco faz tem que botar o chicotão todas as que o dele ali o negócio de armadura dele lá no tala porque ele vem tipo barrudão para luta cara é uma chicotada uma aqui ó é parece que ele ele não sei se ele chegou a vazar né que ele vai vir agora no mês de agosto se não me engano mas ele é uma é uma ótima aquisição mano aqui ó eita executou o que não tá lá o que não tá na fome o Lune vai dar a última chicotada ou é não tem nada e bom e vai morrer é isso cara uma ótima segunda luta onde a Yakuza e Lune aí fizeram aparição na gente tá a culpa da galera ou para a terceira luta agora que na terceira luta coloquei não né tipo no lado aqui nossos que não tô muito forte e não teve o Araia a área também tá incrível teve hipnos o hipnose tá de tá aquela víbora né legal e o geek mano o geek tá aparecendo ele tá com aquela runa nova que ele bota escudo em todos os aliados e quando o escudo se quebra esses aliados eles ganham uma porcentagem de ataque cósmico ou físico é enquanto do outro lado nós temos o tanatos nossa de víbora pedra F cristal temos também e viu saga temos o xion quero ver muito xion ver se ele sabe lutar né se ele ele não narra ou ele se ele só se ele luta também tá de corrente de efesto muito curioso isso bora ver corrente de efesto dá um potencial de burst para ele absurdo né lembrando que ele ignora a trepadeira né quando ele tá com escudo ativo no campo não nele não dá para ele ignorar uma trepadeira aí ó tem uma juni aqui com aquela skin caríssima é temos e viu saga cuidado que viu saga ainda mais porque ele vai buscar o que não sei que não for bater como vem aprender o que era e te menos né cara é um dos maiores counters do que não atualmente é o incrível que ele tipo ele que resolveu usar isso que o deixar o ponto sobrar e para poder atrair o e viu saga né então olha como vem e aí e aí e já puxou a cura com a juni e marcou ali o e menos com a certeza de morte é um narrando ao chão foi esperto ele botou escudo o hipnose tá curando né e a nato vai dar o dano em área nossa é muito dano cara cara é muito dano Nossa, deu muito dano Não conseguiu puxar o Tanatsu com a linha Se lascou Porque agora tem o Evil Saga vindo O chão de narrador ali é só na contenção O Geek ali Tentou parar o chão, né O Evil Saga tá brilhando nessa luta O Evil Saga tá brilhando, mano Porque é um time muito caro do outro lado Tá consumindo mana Enquanto ele só machuca os caras Tá muito bom esse Evil Saga, cara Tá muito bom esse Evil Saga Olha lá o Tanatsu de novo Bater em área, meu Deus, mano Olha essa Comp, rapaziada Cara, que comp Absurdamente forte Tanatsu com Evil Saga e Xion Fora o 8- Que é bom pra poder segurar alguém ali Rápido demais Vamos pra quarta luta agora Que é onde rolou Cannon Novamente Só que naquela comp ali Teve algumas mudanças na comp anterior Ele colocou o Shura Então vai rolar o Shura agora O Shura tá muito forte Não tá tão rápido Vai ter Hypnos Tudo aquilo que a gente já mostrou Vai ter nessa próxima luta Vai ter um Geek também Enquanto do outro lado vai ter um Geek Vamos dar uma olhada no Geek aqui O Geek tá carregando fada Vai ter Afrodite Eu quero muito ver o Afrodite dessa galera O Afrodite brilha demais Eu quero ver se ele vai fazer alguma coisa aqui E o Divino Bora lá Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Mostrando o Jamiel aqui Eu posso trazer o do outro lado Também Num próximo vídeo Porque senão fica muito longo Trazer tudo num vídeo só Mas eu posso trazer o do outro lado também Assim a gente vê todas as comps Já se prepara, né? Já vê algum personagem Um cavaleiro aí que você tenha Já prepara ele pra fazer alguma dessas comps Isso é um comps muito forte, cara O Hypnos já ligou Vai ligar o que? O dano? Ligou a cura Marcou o Shiryu pra evitar os counters Quanto a Atena só na contenção Botou a marca em alguém Quem não resolveu bater Mesmo que na trepadeira Só pra poder ficar invisível, né? É mais seguro Shiryu já ligou Shiryu já tá protegendo dois ali Protegendo o Geek O Geek agora ele tem uma chance maior De espunar, né? Então Eita A diferença é que o Geek ali foi mais rápido O Afrodite aí, ó De elmo, mano Olha que lindo Legal, né, cara? O Afrodite bateu bem ali, ó Eita, o Geek vai de base O Shiryu tirou ele da proteção Então já vão marcar o Geek pra morte O Geek faz muita diferença Eu acho que o Geek surgiu Pra parar Pra parar Afrodite Pra parar essas merda Foi daí que veio os Geek Eu não sei se eles vão usar Pra poder parar Se o desse lado aqui, né? Vai parar pra parar Vai parar o Afrodite Não, ele quis parar o outro Geek Vai ver ele viu que o Afrodite Não ia dar tanto dano assim Era melhor parar o controle O Geek não tá sapecando o Shiryu, mano O Shiryu não consegue devolver Então, tipo O Shiryu tá na bosta ali Mandou a marca no Afrodite Essa luta tá muito pro cara aqui de baixo O Chingishong O Rx É, é, é Rx É, é FU O CR ali, ó Corporations ali O Uroko Shiryu conseguiu voltar a vida O outro Minus pegou o Shun Eita, o Geek não controlou Nossa, os dois Geeks erraram, mano Pô, se aquela Juni Fosse controlada A Juni fez muita diferença desse lado Fez muita diferença mesmo Eita, já era Pior que o maluquinho aqui de baixo Calculou errado o dano no Afrodite E acabou deixando ele podre de vida O que é um perigo Porque ele dá muito mais dano, né? Ele pega muito mais ataque Podre de vida Então A não ser que ele consiga matar o Afrodite Antes de chegar a vez dele Que é o que eu acho que ele vai fazer E se aquele Afrodite chegar a bater Acabou o jogo Aí, ó Morreu Ah, aqui já era, cara Aqui já era Dá pra conceder já Não tem o que fazer Tipo O time tá muito seguro Tá muito safe Não tem o que fazer, mano Olha o Kano Tentando minar o Shiryu Com vim em quatro ataques, né? Olha lá O Hypnose só marcando O Hypnose agora vai começar a dar dano Eu acredito Que é o mais óbvio Olha lá Tá marcando Já tá começando a dar dano No outro lado também Cara, a trepadeira Tancou tudo, mano A trepadeira Com a cura do Hypnose É algo ridiculamente forte O Kano bateu O Kano bateu muito bem agora, hein? O Kano bateu com o Kano Debaixo aqui Porque vocês verem 5554 utilizando Livro dos Mortos aquela runa nova que substitui o Rosário porque ela tem penetração é esse aqui tá com o Rosário com nether a 5555 de fada quanto nós temos também Araiachique de um lado muito forte meu Deus tem dois 12.500 de ataque cósmico mais a velocidade que tá muito rápida vamos ter Xion do outro lado também Cristiano de escaravelho vamos ter o Tanatos também tá muito forte é 555 Shiryu também não fica para trás vamos ter Shiryu do outro lado também aqui ó bem forte com muito mais ataque o que não né vai ter um cano de um lado com 13.000 de ataque cósmico mano bora ver né bora ver o que esses dois é nos reservam eu gosto muito do Luno de Bauru mano eu queria muito ver ele em ação vendo ele fazer um estrago já teve lutas no Jamiel que eu vi ele tipo bagaçando cara não fosse por ele a luta tava perdida ele no chicote lá bom ou só arregaçando os malucos e eu espero que essa aqui não seja diferente e lá já mandou a proteção levantou o plano é essa manhãzinha fazendo o trabalho já escondeu mais um meu chum marcou o Lune de Bauru ali ó dá para ver vamos ver o que que vai ser o foco focou Xion ok protegeu o Chaka marcou o Chaka ali com a sensação de morte viu já ligou o escudo enquanto o Lune de Bauru mandou a marca dele pro Xion tá até agora tá tudo certo lá o Chaka batendo muito em área ele tem duas skills agora né para poder atacar uma cala e o ataque básico nossa eu acho que aquele escudo do chum eu já até sei como que acaba essa luta chega a vez do chum ele taca o ataque em área e a luta acaba é isso eu já sei como que acaba essa luta olha lá é assim que acaba a luta não tem por que não tacar aquele chum olha lá o cara ele foi ao contrário né o de baixo aqui meteu o louco sendo que o chum de lá que tá com o dano cara foi uma sentença de morte na corrente mano ó o Lune já puxou o chicote ou já mandou estralar o chicote foi um dano legal ali no no outro lado né tipo o chicote e morreu ainda com o chum cara tem muito dano aquela corrente mano olha quantas vezes o Chaka bate na rodada tem que ser ridícula né como ele bate forte forte não tipo mas ele bate ele tem uma constância de ataque agora absurda vai executar o chum nossa aquele chum não chegou a bater mano ah que dó cara que dó ó feio segura demais aquele chum o que não eu acho que o Lune de bar não vai carregar esse negócio aqui hein eu não sei qual deles ó ou chicotada aí chicotada bom levou a levou o que não cara eu acho que o Lune de bar não vai fazer o regaço hein esse que não vai cobrar já era cobrado já era cobrado feio não é isso né nossa cinco confrontos aí incríveis teve Lune de bal não teve tudo eu não achei que os Lune de bal não fez o fez tanto tanta diferença assim eles chegaram bem no final da luta ali os que não brilharam muito é fora os tanatos né cara o tanatos tá vindo então tipo o tanatos foi essencial em todas as lutas que eu vi ele dava muito dano e fora o dano que ele retornava caso batessem no time eu espero que você tenha gostado do vídeo caso você gostou deixa o like aí e se você quer mais vídeos assim eu posso trazer o do outro lado do outro confronto que teve mais personagens incríveis beleza rapaziada até o próximo vídeo